É o que? É o que eu vou tocar Cadê? Desenha pra vovó, desenha? Eita, que lindo Que lindo Desenha Desenha vovô 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 Capaz Mãe Amigo Desenha Cadê? Passando respeita Cadê vovô e vovô? Cadê? Cadê vovô? Cadê vovô? Cadê rouvo e vovô? Cadê vovô Cadê vovô Cadê vovô? Cadê vovô e vovô? Vovô Cadê, vovô? Ó, vovô. Vovô tá escrevendo. Vovô e vovô. Escreve? Escolar. Escreve? Cadê? Vovô e vovô estão escrevendo. Escreve tu também. Vovô e vovô estão escrevendo. Vovô e vovô.